Ontem os condutores de veículos em Teresina começaram a perceber a volta do funcionamento dos radares estáticos aqueles famosos pardais que mudam de lugar dia após dia É que a prefeitura de Teresina finalizou o processo de licitação e contratou uma nova empresa que vai cuidar desse serviço Com os novos radares, Teresina volta a ter o controle da velocidade dos veículos nas vias mais movimentadas Diariamente, cinco radares como esse vão estar distribuídos em locais diferentes A nova empresa que ganhou a licitação possui equipamentos modernos que além de medirem a velocidade, são capazes de fotografar a placa dos veículos A superintendência de trânsito alerta que a fiscalização será mais intensa e completa A S-Trans deverá implantar todo esse sistema dentro de mais 15, 20 dias Hoje, Teresina já tem funcionando um radar estático que ele muda de locais, de avenidas em função desse monitoramento que nós fazemos Na realidade, serão cinco esses radares estáticos que servirão para monitorar os serviços de circulação dos veículos em nossa capital A S-Trans vai divulgar o local onde esses radares estáticos vão ficar? Nós iremos apresentar o equipamento, a população vai ver o equipamento Mas nós, previamente, nós divulgaremos As vias serão sinalizadas com a velocidade limite e as pessoas, os motoristas, têm que obedecer aquela velocidade A fiscalização acontece conforme a lei que pede a presença de um técnico próximo ao equipamento Quem dirige começou a ter mais atenção na hora de aumentar a velocidade Rapaz, a gente está preocupado, mas ao mesmo tempo melhora a qualidade no trânsito Mais atenção, né? Mais atenção, mais atenção para o condutor Pode ser a demais, só multa e multa e mais multa Você não acha que dá para controlar a velocidade dos veículos, não? A maneira de inibir o motorista? Ah, é, tem sim, com certeza É bom, né? Porque tem motorista aí que não respeita a velocidade limite das vias Rapaz, não é muito bom não, porque a gente não consegue perceber direito a presença deles Mas isso aí tem que controlar, tem que andar atento, né? É verdade